A polícia civil acabou prendendo um homem de 29 anos, identificado como Carlos Clemente. O mesmo é suspeito de assassinar o colega de trabalho e arrastar para o pasto para ser consumido pelos urubus. Na data de ontem, dia 20 de fevereiro de 2024, Costa Marques registrou mais um homicídio. Um homicídio dessa vez bem chocante, são imagens chocantes. Dois elementos, dois jovens, trabalhavam junto, moravam praticamente próximos, na zona rural de Costa Marques, lá na linha 22. E eles vieram para a cidade, ingeriram bebida alcoólica e voltaram lá para o sítio. Por algum motivo, o infrator não revelou o motivo e a vítima veio à óbito, infelizmente. Eles se desentenderam e um dos elementos acabou ceifrando a vida do outro. Arrastou ele e jogou no meio do pasto, deixou lá para os animais consumirem. E ele passou mais uns dias lá e depois veio embora. O pai dele foi lá, retirou ele da cena do crime, levou para São Francisco e ele já se encontrava em fuga para as seringueiras. A família, após uns dias de desaparecimento, veio registrar a ocorrência, foi procurar o corpo, achou o corpo. E a gente fez, logo de emergência, encontramos o elemento, fizemos contato com a polícia civil de São Francisco, que foi atrás do pai dele. Através de algumas informações meio mal contadas pelo pai, chegou ao filho em seringueiras, já estava em seringueiras, pronto para seguir a sua fuga. Foi preso, trazido para Costa Marques, foi realizado o flagrante dele e encontrou-se à disposição da justiça para responder por mais esse crime. É usuário de drogas, velho conhecido nosso, ósseo de vida preso, mas por questões judiciais ele está solto, mas dessa vez ele foi preso no ambiente flagrante. Vamos apurar a responsabilidade do pai do infrator nessa fuga, o Lucas, ele ajudou a ocultar o cadáver, está sendo apurado. E infelizmente mais um homicídio registrado em Costa Marques. A polícia técnica foi acionada e compareceu no local realizando os trabalhos periciais, identificando a vítima como Josimar Oliveira Ferreira, conhecido na região como Mazinho. Somente após o laudo pericial poderá apontar aí a real data que a vítima acabou sendo assassinada pelo companheiro de trabalho. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.